Olha rapaziada, inicia o rolê assim, olha, vai escutando Vai escutando aí, olha Será que esse cara é louco, filho? Vai segurando só, vai segurando o rolê aqui Olha aí, Ana, os camaradas Aí para o rolê mesmo, hein? Aí é o menino Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco preto na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Nas sacadas Mudando tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Bala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Vim Fiz essa aqui Fiz essa aqui Fiz essa aqui Entra aí Encontramos o McQuote Vai para em contra É o que fala Me Fiz essa aqui Fiz essa aqui Fiz essa aqui Vai segurando isso Se liga no rolê aí Pegar a cena aí Olha rapaziada Se liga nesse polinho aí Será que é nada? Vai segurando Essa veirinha de caminho tem O cara querendo atropelar nós tem também Olha o brilhão Olha o brilhão do Bruno aí Essa aí é famosa Segurando Seguindo na altura Passado, então virei pra nós também Desde sábado Vai segurando aí Esse aninho Só que tem Muita menor Estradinho aí O que é que eu achei no rolê? O que você está pegando? Kit baixa Está chegando em contra aí Ficou pronto essa semana Marro Está segurando a cena Está doido Nada demais Estou ligando na estrada Estou ligando na estradinha Será que é mal? Aqui cortezinho Aqui Quem tem estrada Está ligado Como é que é? Está linda Está fixa Está aqui um carro também Que é difícil de ver Baixo Subiu Olha tudo Tem criança Malu Está lá A belezão Que veio com a noza Está baixo também Ele está quase no parafuso Aí Aí Esses aqui vocês conhecem Bit baixa É que mala demais Irmão Olha a altura desse bravo Vou falar que vocês Eu fiquei em bravo O cara vai baixar esse aí Nessa altura Sem disposição Estou por na área agora Mas está muito baixo 708 Golzão G4 Aqui ó Desliga no somzinho Que ele montou aqui agora Fazer um barulho Preto Limbadão também Mal demais Um pontinho aqui também Originalzinha Black motion Black motion Acho que é isso mesmo Mala também Golzinho ali do outro lado Molinho Ó Também estão malados Só na nave Ó Mais um aqui Maladiza papai Surf zone Pega esse quarteto aí Pega esse quarteto aí Olha aquele significado de Tanto faz Acho que eu Achei que que é A todo tipo de gosto Ancla Ancla Preto Nossa Ó Ó A polinha ali também Da Tchucasa Olha essa varinhante aqui Pega assim Não pega Malen Só que vocês têm uma ideia aí da diferença aí do baixo pro original Vai segurar Vai segurar A sacola também A barra do junim também Tem Vaz na fixa C4 Menor Vaz demais Vaz demais Vaz demais Tem som também Vaz Dá Vaz demais Vaz demais Olha que gol maravilhoso Nos Bananão Na fixa Lindo demais Vaz 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 O que é ele? Malado! Não sei que vocês conhecem... Malado! Só nave! Santa Nave! Santa Nave! Dia 5! Parol diferenciado! Ligue nessa cross aí! Parece que tá nas 20 hein! Malado demais! Malado demais! Malado demais! Aí você chora, né papai? Você viu? Será que é a nave? Abre um dos pais! Meu Deus! Pega essa barca aí, senhor! Olha esse sonho aí, ó! Tchau, tchau! Lembra daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Tchau, tchau!